Hoje nós vamos estar mostrando aí para vocês como fazer a ligação de um cooler usado em painéis elétricos. Esse cooler, ele vem com quatro fios de ligação, sendo um fio amarelo, fio preto, fio azul e fio marrom. No corpo dele, nós temos dois esquemas de ligação, sendo um para 110 volts e o outro para tensão aí de 220 volts. Vamos aproximar mais esses esquemas de ligação para vocês verem isso aí na prática. Então, como eu disse, aqui nós temos o primeiro esquema de ligação para tensão de 110 volts e o segundo esquema de ligação para tensão de 220 volts. Percebe que as cores dos fios são identificados em inglês. Então, nós temos aqui black, sendo fio preto, blue, fio azul, yellow, fio amarelo e brown, sendo fio marrom. Seguindo o esquema de ligação, para a gente ligar esse cooler na tensão de 110 volts, nós temos que unir o fio preto com o fio amarelo. Feito isso, nós ligamos o neutro da nossa rede nesses dois fios. Agora, nós unimos o fio marrom com o fio azul e ligamos a fase da rede nesses dois fios, concluindo a ligação do cooler para a tensão de 110 volts. Já para a ligação em 220 volts, nós unimos o fio azul com o fio amarelo. Não ligamos nada nesses fios, apenas isolamos eles com fio isolante. Feito isso, nós ligamos uma das fases no fio preto e a outra fase no fio marrom, concluindo a ligação do cooler para a tensão de 220 volts. Já vamos fazer a ligação para 110 volts, depois nós vamos ligar esse cooler na tensão de 220 volts. Vamos estar mostrando isso aí para vocês. Então, para a ligação na tensão de 110 volts, nós unimos o fio preto com o fio amarelo. Feito isso, nós vamos unir o fio azul com o fio marrom. Então, essa é a ligação do cooler para a tensão de 110 volts. Basta a gente ligar o neutro no fio amarelo e preto e a fase no fio marrom e azul. Agora, nós vamos fazer a ligação dele para a tensão de 220 volts. Vamos estar mostrando isso aí para vocês na prática. Seguindo o esquema de ligação, para a tensão de 220 volts, nós temos que unir o fio azul com o fio amarelo. Então, a gente fez essa ligação aqui. Unimos o fio azul com o fio amarelo. Como eu disse para vocês, nós não ligamos nada nesses dois fios, apenas isolamos eles com fita isolante. Agora, basta a gente ligar uma das fases no fio preto, a outra fase no fio marrom. Nós concluímos a ligação do cooler para a tensão de 220 volts. Nós já vamos posicionar aqui duas fases. Então, nós vamos ligar uma das fases no fio preto, a outra fase no fio marrom. Já o fio azul com o fio amarelo, que foram ligados juntos, nós vamos estar isolando eles aí com fita isolante. Já isolamos o fio amarelo com o fio azul, que foram ligados juntos. E ligamos as duas fases no fio preto e fio marrom. Vamos ligar agora o disjuntor de circuito. Percebe que o cooler funciona perfeitamente na tensão de 220 volts. É mais um vídeo rápido, mais um vídeo simples. Eu espero ter ajudado vocês. Curta, compartilhe e deixe seu like. Se inscreva também no canal para você que ainda não é inscrito. E se inscreva também no canal para você que ainda não se inscreva no canal para você que ainda não se inscreva no canal.